E hoje vamos fazer aqui uma polenta com carne moída Gente, uma polenta bem cremosinha, bem gostosa, fácil de fazer E com a carne moída bem saborosa, tá certo? E aqui no canal eu já ensinei a fazer polenta com frango Polenta com carne de panela Vou deixar o link na descrição do vídeo Aqui eu acabei de colocar uma colher de sopa de banha Mas você utiliza a gordura da sua preferência Azeite, óleo, fica a seu critério E aqui ó, uma cebola média cortada em cubinhos Vou acrescentar aqui na panela E vou levar ao fogo médio e ficar mexendo Até dar uma leve fritada nessa cebola, tá? Aqui eu dou uma fritada na cebola Você acrescenta três dentes de alho amassados E o alho ele frita bem rapidinho, tá? Então você coloca o alho depois de fritar a cebola Já dou uma mexidinha Você já vai sentir o aroma do alho subindo E eu já gosto de colocar o pimentão Pimentão grande cortado em cubinhos Já vou dar aqui uma refogada por um minutinho Coisa rápida junto com o alho Aqui ó, passou um minutinho Você acrescenta quatro tomates pequenos ou médios Cortado em cubinhos Aqui no meu caso foram quatro médios, tá? Mas se você quiser utilizar três, dois, fica a seu critério Quero fazer um molho bem caprichado Até porque a gente vai comer o molhinho Quando você vê que o tomate começa a murchar Gente, eu deixei no fogo alto, tá? Mas fica sempre mexendo pra não deixar queimar E agora você vai colocar um quilo de carne da sua preferência Aqui no meu caso é chão de dentro Chão de dentro? Chão de dentro! E aqui agora eu vou dar uma mexidinha Até ela começar a mudar de cor Fica marronzinha A carne toda Tá no fogo alto ainda, tá? Daqui a pouco eu coloco no fogo baixo Aqui eu já vou acrescentar o sal Uma colher de chá Depois a gente ajusta E já vou colocar duas colheres de chá de páprica defumada Além da páprica defumada Eu vou colocar uma colher de chá de colorau E vou continuar mexendo aqui Dá uma mexidinha Pimenta do reino Meia colher de chá A gosto é opcional Aqui ó, a carne começou a mudar de cor Você acrescenta uma xícara de chá de água E dois sachês de molho de tomate, tá? Aqui deu 300 gramas cada sachê, tá? E aqui eu vou colocar um punhadinho de cheiro verde E vou deixar o restante pra finalizar Quando acabar Dá mais uma mexidinha E aqui agora eu vou tampar e deixar cozinhando no fogo baixo pra médio Por uns 10 minutos De vez em quando vem aqui e dá uma mexida, tá? Ó, família, passou os 10 minutinhos Você vê que tem bastante caldo ainda Que eu já provei Tá bom de sal, tá? Já desliguei o fogo Só vou colocar o restante do cheiro verde No meu caso é coentro Dá uma mexidinha e reservar Família, aqui ó, nossa carne já está pronta Agora você vai colocar em uma tigela O fubá Meio pacote, duas xícaras, tá? 250 gramas Gente, essa técnica aqui que eu vou ensinar pra vocês É pra não empelotar, tá? E aqui ó, duas xícaras de chá de água Eu gosto de colocar primeiro uma xícara Dou uma mexida Dou uma mexida não, mexe bem, tá? Até virar uma pastinha Ó, virou essa pastinha Você coloca outra xícara de chá de água Cada xícara tem 240 ml Vou mexer bem até dissolver aqui Pronto, já vou falar uma coisa pra vocês Ó, pra acrescentar sabor Feito isso, você vê que virou tipo um creme Aqui eu vou utilizar uma colher de chá De pó de tempero pronto sabor carne, tá? Mas se você quiser ou se você tiver aí Você pode utilizar meio aquele tabletzinho Você corta na metade Machuca com garfinho e mistura na água Aqui eu já vou colocar na água Ou você pode colocar aqui direto Não tem problema não E aqui ó, 600 ml de água Você coloca aqui dentro Ah, Nando, eu não quero utilizar sachê de tempero pronto Aí você coloca uma colher de chá de páprica defumada Você pode colocar meia colher de chá de páprica picante Se você quiser Ou um terço de colher de chá de pimenta do reino E uma colher de chá rasa de sal, tá? Pra dar essa temperadinha Pronto E agora em uma panela Você vai colocar Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui e já volto Agora em uma panela você vai colocar Meia colher de sopa de gordura E você coloca da sua preferência Aqui no meu caso é banha Meia cebola pequena cortada em cubinhos E a gente vai dar uma temperada na polenta, tá? Pra ela ficar bem saborosa Não gosto de polenta sem graça, não E aqui você vai levar ao fogo médio E ficar mexendo até dar uma leve fritada na cebola Aqui, dessa leve fritada na cebola Você acrescenta dois dentes de alho amassadinhos Gente, o alho frita bem rápido, tá? Você vai ficar mexendo aqui por uns 30 segundos Não precisa fritar muito Fez isso, você coloca no fogo baixo E já coloca a misturinha da polenta Pronto Agora você vai ficar mexendo sem parar, tá? Até encorpar Olha a família aqui, ó Já encorpou Aqui agora você vai fazer o quê? Você prova E vai colocar o sal, tá? Que no meu caso eu já provei Coloquei uma colher de chá rasa de sal Feito isso, você desliga o fogo Mexe bem Com o fogo desligado Você coloca uma colher de sopa de manteiga Manteiga ou margarina Você que sabe E mexe novamente Você vai mexer até ela se misturar por completo na polenta Gente, ela fica líquida Quando você vai mexendo no fogo Ela endurece rápido, tá? É um piscar de olhos Ela já fica nessa consistência E esses negocinho aqui Não é empelotado não, tá? É a cebola, ó Ela tá lisinha Pronto Aqui agora é só servir E se você quiser esquentar Você coloca um pouco de água E leva pro fogo E fica mexendo, tá? Olha que maravilha Família do Nando Que polenta gostosa Gente, tá tão, mas tão gostosa Podem fazer de olho fechado Que vocês vão amar Beijo na pontinha do nariz Não esquece de compartilhar Que me ajuda muito Assistir outras receitas aqui do canal Se inscrever Clica no gostei Se eu te ajudei de alguma forma Hum Nossa, tá muito bom mesmo A polenta, gente Tá bem temperadinha A carne tá gostosa também O caldinho tá bem Tá naquele caldo da carne bem temperado É esse aqui Tchau